vive disso, quer ser o melhor nisso. Então eu tenho uma pergunta pra fazer. Voltando àquela foto lá do Morumbi, que tá você e o Júlio, o Cossiello. Tá eu e o The Rock. Um tá bombonado, sabe, bombado, grandão. Forte, saudável. E o outro tá só o Forello. Sim. Quem que é o jogador ali? Quem que tá mais em forma, então? Como é que é? Conta pra nós. Ali, ó, o Júlio... Olha lá, olha lá. Vamos lá. Olha lá, galera. Vê, vê. Compara ali. Você vê que um tem sustância. Se você for falar que um é profissional e vai durar mais tempo. E o outro tá nas últimas. Quem que você fala? Eu vou te falar. Eu tenho... Vamos começar por mim, tá? Tá. Eu tenho nos joelhos, tá? Nos dois joelhos. Condromalácia, cisto na patela, degeneração de cartilagem, tendinite patela, ligamento parcialmente rompido. No joelho. Tá. Legal. Tá. Lordose. Cifose, escoliose e fimose. Eu tenho... Desvio no adutor e condromalácia. Cara, visivelmente você tá vendo ali a capa do Batman, que sou eu. Eu tenho muita lesão. Tô com 38 anos. Ainda jogo na vaso. O Júlio tem uma lesão no joelho também. Fez uma endoscopia, se eu não me engano, recentemente. Mas o Júlio não tem a sequência de praticar esporte como eu tenho, como eu tive durante toda a minha vida. Porque eu jogava sábado e domingo na quebrada, terça e quarta, andava de skate, ia pra praia surfar, eu jogava capoeira. Então, eu gastei o osso do corpo muito rápido. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver. Não foi só o osso. Dá pra ver, dá pra ver. Não foi só o osso que você gastou, não. Não foi só o osso, não. Você gastou tudo que tinha, né? Tudo, né? A medula, né? A massa cefá. Não parece que tá com ebola. Você vê, tá com cara de ebola. Você tá gastando bastante coisa. Então, assim, eu tenho muita lesão, muita lesão. Eu faço tratamento com clínica de fisioterapia porque eu tenho muita lesão. Mas eu tenho uma vida de atleta ainda relativamente ativa. O Júlio não. Uma parada diferencial, o senhor e o Júlio, né? Você não bebe. Sim, eu não bebo. Você não bebe. Por incrível que pareça, o Júlio Canaria não bebe. E o Júlio tem um histórico de cachaça. É, o motor de Opala dele é forte. Já cortou muito o álcool, né? Então, ele mistura o whey naquela bebida dele, nos corotes e tal. Acho que hoje não mais, né? Não mais, não faz efeito mais, né? Misturando ou não, não faz mais efeito. Mas eu ainda jogo, né, mano? Na Várzea, lá na quebrada ainda, e o Júlio não tem essa rotina de atleta. Então, quando o Júlio chegar na minha idade, ele ainda vai estar jogando bola muito bem. Então, você chora. Por isso que você chora quando ele faz gol. Você fala assim, mano... Eu queria ter esse corpo. Eu queria ter esse corpo. Ele faz gol e eu não tô conseguindo fazer, cara. Eu queria ser... Eu podia falar assim pro Júlio. Júlio, eu não queria ser você. Eu só queria ter você no meu corpo. Você não tinha ser eu assim. Eu queria ser você. Eu só queria que seu espírito ficasse no meu corpo e meu espírito ficasse no seu. É só trocar o chassi. É bem isso. Ó, falando em Julinho agora, falando com o Cielo, então. A tua história com o Júlio. Porque, assim, acredito que você... A sua primeira via, né? Você conheceu o YouTube, foi uma mão na roda, foi o Júlio, né? Foi.